Crispim Divulga, Jailson Costa, Piseiro Moral Eu era um garoto lá do sertão Que me apaixonei pela filha do patrão Com uma morena fina, sem coração Que me desprezou por eu ser o seu príncipeão Mas o tempo foi passando, tudo mudou Hoje ela vem atrás do meu amor Mas quebrou a cara por me desprezar Agora que eu cresci você quer me namorar Ei morena, eu estudei, eu me formei, sou doutor Ei morena, dá pra você somar tudo, derriou Ei morena, eu estudei, eu me formei, sou doutor Ei morena, dá pra você somar tudo inteiro Eu era um garoto lá do sertão Que me apaixonei pela filha do patrão Com uma morena fina, sem coração Que me desprezou por eu ser o seu príncipeão Mas o tempo foi passando, tudo mudou Hoje ela vem atrás do meu amor Mas quebrou a cara por me desprezar Agora que eu cresci você quer me namorar Ei morena, eu estudei, eu me formei, sou doutor Ei morena, mas pra você sou garoto do interior Ei morena, eu estudei, eu me formei, sou doutor Ei morena, mas pra você sou garoto do interior Olha o Piseiro Piseiro Moral Meu parceiro Paiva Produções Agora temos a loja virtual Crispim Divulga Dentro do site Magazine Luiza Temos smartphones, TVs e eletrodomésticos para o celular Você que é músico, lá você vai encontrar violões, teclados e outros utensílios para o seu estúdio Você que estiver interessado, só acessar o link na descrição, tá? Você é interessado em fazer um curso de teclado, violão ou canto Temos o link também na descrição Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Acesse o link abaixo, comente e compartilhe E até o próximo vídeo De um dos nossos divulgadores parceiros Pode confiar e ficar tranquilo, viu? Essa é uma plataforma oficial do Magalu E pra deixar sua compra ainda mais segura Vou te mostrar como identificar que você está em uma loja autorizada Olha só um exemplo Aqui eu vou mostrar a minha Mas cada loja tem um nome diferente, tá? Esse cadeado ao lado do endereço também indica que a página é segura O site ainda deve...